May have Para expressarmos a possibilidade de ter algo, utilizamos May have Vamos ver sua conjugação I may have Eu posso ter You may have Você pode ter He may have Ele pode ter She may have Ela pode ter It may have Pode ter We may have Nós podemos ter You may have Vocês podem ter They may have Eles podem ter Como nas frases Sam pode ter ouvido a gente Sam may have heard us Ele pode ter Dito isso He may have Said so Eu posso ter cometido Um erro I may have Made a mistake Ela pode ter Perdido o avião She may have Missed the plane Pode ter sido O caminho certo Mas na direção Errada It may have Been the right road In the wrong direction Para fazermos perguntas com May have Basta colocar o May No começo da frase O pronome depois dele Veja os exemplos Posso pegar outra fatia de bolo May I have another piece of cake? Posso falar com você? May I have a talk with you? Posso tomar uma xícara de café? May I have a cup of tea? Podemos entrar um pouco mais tarde? May we come a bit later? ��� We will come a bit later E aí Total